Pois bem, senhoras e senhores, prosseguindo então com nossas atividades desta manhã, teremos agora a palestra sobre Pliebergen e alternativas do controle judicial e social do Instituto. Para presidir esta mesa, convidamos o conselheiro do CNMP, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Como palestrante, teremos o chefe da Unidade de Cooperação Internacional e Extradições do Ministério Público do Peru, senhor Alonso Raul Penha Cabreira Freire. E como debatedores são convidados, Marcelo Manzan, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Brandalize, promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Com a palavra, o presidente da mesa. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. É uma honra receber a todos aqui na nossa casa. Eu queria fazer uma saudação especial e dar as boas-vindas aos nossos três membros dessa honrosa mesa, Alonso Raul Penha Cabreira Freire, Marcelo Manzan e Rodrigo Brandalize. O segundo tema do nosso seminário no dia de hoje é Pliebergen e alternativas de controle judicial e social do Instituto. Pelas regras do evento, seriam 40 minutos para o doutor Alonso Raul Penha Cabreira e mais 10 minutos para o Marcelo Manzan e o Rodrigo Brandalize. É claro que a gente espera que no final exista um espaço para que o auditório possa se manifestar com algumas perguntas. Eu queria, antes de passar a palavra, ao Alonso Raul Penha Cabreira Freire, fazer uma leitura aqui do seu currículo. Ele é fiscal superior de Lima, chefe da Unidade de Cooperação Judicial Internacional e Extradição da Fiscalia de la Naciona, formado com menção especial pela Universidade Particular de São Martín de Porres, ex-representante do Ministério Público na Comissão Especial Revisora do Código Penal, membro da Comissão contra a Pirataria e Delitos Aduaneiros, em representação do Ministério Público, docente da Maestria de Ciências Penales da Universidade Pedro Ruiz Galo Lampayek, essa palavra é difícil para anunciar, na província, de la privada de Juanuco, docente da Academia de la Magistratura, membro da Associação Internacional de Direito Penal, tem título de pós-graduação em Direito Processual Penal pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha, e adotou honoris causa por várias universidades, Nestor Cáceres de Velázquez, la Amazônia Loreto e Emílio Valdizan Juanuco. Com muita honra, portanto, passamos a palavra para a apresentação por parte do Dr. Alonso Raúl Pena Cabreira Freire. Muito obrigado. Vim em Brasília, em Brasília, em Brasília, em Brasília, em Brasília, de cá, de la Procuraduría General Brasileira. Trataré, não sei se o Espanhol vai despacio, é entendível, não será um portoñol, um pouco um mix, talvez. Saludando ao Embajador Vicente, o Perú, que está cá. Para mim é um honor que ele este presente nesta reunião, a quem tenho muita estima, que finalmente nos representa ao Perú aqui, a todos os nossos amigos da comunidade, ao Dr. Rodrigo Llanot, Procurador General Brasileiro, quem teve a amabilidade de nos convidados e poder estar presente neste evento. A tema que me concita hoje, eu acho que tem o maior dos interesses para todos nós. este conhecimento público de as situações geradas por umas empresas transnacionales brasileiras, que finalmente se habriam comprometido em actos delictivos em alrededor de 11 países em Latinoamérica. Eu acho que, como houve nas ponências anteriores, que se falava de a violência familiar, em nosso país, em nossa sociedade, também cunde uma violência estrutural que põe ao tapete, finalmente, um dos flagelos muito graves. E outro flagelo, mas de um alcance mais distinto e mais portentoso, se podemos dizer, é a delincência organizada transnacional. Uma das primeiras premissas que eu deveria perguntar-me, que me hago a pergunta e que talvez devemos contestar no desenvolvimento desta exposição, é, pode o Estado e a sociedade, através do seu sistema jurídico, enfrentar a delincência organizada transnacional com os mesmos mecanismos convencionales e tradicionales do direito penal e do direito procesal penal? Creemos que não por os seguintes considerandos. Sabemos todos que o processo penal é o instrumento por o qual se pode alcançar a verdade. Considero que os hechos suscitados desta criminalidade que transvasa as fronteras e que nos unem a todos nós, a todos os povos latino-americanos, bueno, no Brasil, agora no português, mas somos finalmente dentro de unha mesma região, é finalmente saber como poder enfrentar estas situaciones. O processo penal visto sempre como eu chego a a verdade. A verdade é algo que todos nós queremos alcançar. Quando sempre escuchamos na doctrina procesal, não se pode chegar a a verdade a qualquer preço, porque de por meio está o conteúdo esencial dos direitos fundamentais. Então, esta decisão que se quer alcanzar em um processo penal tem uma visão lineal, é uma investigação por parte de meu país, o Ministério Público, Procuradoria Geraldo Brasileira cá, Polícia Federal, Polícia em meu país, e depois de eles recaudam as evidências, os elementos de prova, acusam, formulam uma acusação, chega a uma etapa intermedia, e vamos à etapa estelar do juzgamento, do processo penal, que é o juicio, onde, a partir do debate, da contradicção, da oralidade e da inmediação judicial, o juiz tem duas opções, ou absolve, ou condena. E aí existe uma maior vantagem da defesa frente ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem que sobrepasar, tem que alcançar mais além de toda dúvida razãoable, e a presunção de inocência, que evidentemente tem todo imputado, ao margem do delito que há cometido, tráfico ilícito de drogas, violência sexual, terrorismo, corrupção, todos, em um estado de direito, estado de direito, têm o direito a presunção de inocência. Este é finalmente o ideal a qual, em todos os estados constitucionais de direito, se aspira que a verdade chegue nesse processo penal. Mas, ante uma criminalidade que desborda os margens de razãoabilidade, ante uma delincência que nos azota o dia a dia da insegurança ciudadana, extorsão, sequestros, roubos, homicídios, assassinatos, ante tudo o que acontece e que seguro não somente no solo no Peru, no Brasil, no Chile, na Argentina, e ante esta situação de uma criminalidade organizada, e eu a chamo transnacional, eu a chamo transnacional porque desborda as fronteras e porque o seu modo operando, o seu modo operando, se advierte em todos esses territórios, de aí que vamos sempre destacar a necessidade da cooperação jurídica internacional entre os Estados. Então, aí se dan o que se chama as salidas alternativas ao processo penal. As salidas alternativas que têm que ver com um filtro de valoración político-criminal. A política criminal é nossos instrumentos e ferramentas que tem o Estado e a sociedade para enfrentar com eficácia e com suficiente utilidade ao crime em todas as suas manifestações. Uma política criminal em um Estado democrático de direito tem que ser valorativa. E o legislador peruano e, bueno, aqui também em Brasil, vieron a necessidade de incorporar a lei procesal penal salidas alternativas ao processo penal. E, logo, propriamente, o que significa a delación premiada para vocês, para nós, colaboración eficaz, o que se chama o direito penal premial. Por que o direito penal premial? Porque isto se basa en unha justicia consensuada de la transaccionalidade. Isto é, aquel que se encuentra involucrado en a comisión de un delito, se admite plea a guilty, admite su culpabilidade ante o fiscal, não ante o juiz, ante o fiscal. E se essa informação que entrega a fiscalía debidamente corroborada, pode, pode lograr uma redução da sanção punitiva. Em nosso Código Procesal Penal do 2004, o Perú vive uma reforma procesal penal de um sistema mixto, mais levado ao inquisitivo que ao acusatorio, a um sistema que tem que levar mais garantias a os justiciáveis. Pero considero, e assim o temos dito sempre no nosso país, que este sistema procesal penal acusatorio tem que combinar dois coisas. Garantias, não somente do imputado, mas também da vítima, seno, outro lado, a eficácia. De que serve o Código Penal quando tem uma grande quantidade de tipificações penais, e em meu país são bastantes, porque temos um populismo punitivo, se ao final não se aplica nas causas penais. Isto é um marco que temos que reflexionar no sentido de que o processo penal é uma ferramenta mais de a política criminal do Estado. E se a ferramenta política criminal do Estado não funciona como deve ser, os efectos preventivos serão nulos. Então, nosso Código Procesal Penal regula no livro quinto as salidas alternativas ao processo penal. Isto que quer dizer selectividade e racionalidade. Dito isto como exemplo, eu sou o fiscal, vocês lhe dizem promotor, promotor, português, promotor, e cometen um hurto, um delito de bagatela simples, em flagrancia, delito. A esta pessoa o advierte a polícia, o agarram com as evidências, com, finalmente, o objeto material do delito, com as armas que utilizou os testigos que são as víctimas e chamamos nós um processo inmediato. Diretamente o fiscal incoa o processo inmediato ante o juez da investigación preparatoria e aí não há maiores actos de investigación. Por que não há maiores actos de investigación? Porque o fiscal já tem a sua teoria do caso. Porque a investigación e todos os que estão cá sabem melhor que eu seguro que a investigación tem por finalidade recabar as evidências que podam dois coisas. Acreditar no juicio a comisión do delito e dois a responsabilidade penal do autor ou do participe. Então, se eu fiscal já tenho todo isto pode vir ao processo inmediato e me olvido de a investigación e vou directamente un juicio ante uma sociedade que reclama que a justicia dá suas respostas com bastante celeridade e de uma forma impronta. Porque a sociedade como a peruana está cansada de tanta delincuencia. Pero, bueno, isso tem que ver com delitos talvez não tão graves ou delitos graves que são finalmente atrapados as pessoas em as mãos na masa como se diz enfragante delito. Pero, bueno, existem outras situações en as quais a lei procesal penal tem que tomar em consideração. Uma coisa é o hurto, o secuestro, a extorsão dos que estão na calle e que finalmente têm muitas víctimas e que as lesionam, que as matam, etc. E outra coisa distinta é a delincuencia que se comete detrás del escritorio. Qual é a delincuencia que se comete detrás del escritorio? A corrupção. Eu, em minhas investigações, porque não somente sou promotor em português fiscal, mas também sou professor de direito penal e processo penal, eu chegado a a seguinte conclusão de o que está sucedendo em todos nossos países. Por un lado temos a delincuencia organizada transnacional, expressada através de lo que llamamos la delincuencia económica. É dizer, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, trata de personas, en mi país hay un delito que se está cometiendo en minería ilegal. qual 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 el trasfondo de estas criminalidades? La obtención del lucro de dinero. Todas son corporativizaciones delictivas dirigidas al lucro. Cuando David Sutherland hablaba en la sociología criminal norteamericana los delitos de cuello blanco, white color crimes, él habló perfectamente que hay otra delincuencia de aquel que se aprovecha del estatus socioeconómico para cometer una gran cantidad de delitos. Dentro de las estadísticas de lo que dice el Banco Mundial y otros, la delincuencia económica sobrepasa largamente los perjuicios y daños que causan los hurtos, los secuestros y las extorsiones. Entonces, nosotros, como un Estado democrático de derecho, tenemos que trazar la línea de una política criminal que también pueda identificar a quienes cometen estos graves delitos. Por un lado, hablaba de la delincuencia organizada transnacional y por otro lado, que tiene un trasfondo económico y al otro lado, ¿a quiénes tienen? A la corrupción política. Esto es, quienes alimentan a la delincuencia organizada transnacional, a las empresas que van a los países a buscar los mayores beneficios a la mínima utilidad, es la corrupción política. La corrupción política y la delincuencia económica tienden una alianza en nuestros países. Y a partir de ahí se cometen crímenes muy graves y lo que ellos buscan es impunidad. Por lo que se ha acostumbrado durante tantas décadas, durante tanto tiempo, que los delincuentes de cuello y corbata nunca eran sentados en los banquillos de los acusados. el gran reto que tenemos nosotros, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, México, es sentar el banquillo y los acusados quienes, teniendo las grandes autoridades de nuestro país, hasta presidentes, subastaron nuestro tesoro público al mejor postor. ¿Quién eran los postores? Las empresas transnacionales. Dicho esto, entonces, si estamos ante situaciones de tal descripción criminológica, el sistema penal de un Estado de Derecho tiene que orientar sus respuestas a un norte distinto al convencional o al tradicionalmente, si estoy yendo muy rápido con el español, me dicen, ¿está bien? ¿El portoñol? Ok, y les cuento la historia de mi país. Todos saben acá, en la década de los 90, hubieron dos situaciones criminológicas. Por un lado, la subversión, el terrorismo. El terrorismo finalmente produjo daños catastróficos a mi país. MRTA y Sendero Luminoso producieron efectos devastadores, colocaron en una situación de pánico, hizo sobra a toda la sociedad peruana. Y por otro lado, teníamos que en nuestro país se instaló dentro del aparato gubernamental del Estado una organización criminal a partir de Fujimori Montesinos. Este es un tema jurídico, no político por si acaso. Yo no estoy acá para dar posiciones políticas porque esa no es mi labor. Para eso están los congresistas, a eso les dejo esa labor. Yo tengo que dar historia de lo que sucedió en mi país. En aquel momento se vio la necesidad de incorporar a la ley lo que se llama la ley de arrepentimiento terrorista. La ley de arrepentimiento terrorista era aquel terrorista que estaba dentro de las estructuras medias o bajas y daba información de quienes estaban involucrados en los graves atentados. Uno de ellos fue Tarata en Miraflores y otros más en gran cantidad. La Comisión de Reconciliación de la Verdad en el Perú registró toda la información de la gran cantidad de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero por otro lado estaba la otra organización delictiva dentro del aparato del Estado que se aprovechaba finalmente de su estatus funcional para acrometer graves actos de corrupción. Entonces se dio esa ley de arrepentimiento terrorista que le decían a la persona que cometió el delito y como lo decían los italianos el pentiti ¿qué es el pentiti? El arrepentido. Entre comillas ¿no? Porque tanto el arrepentido acude al fiscal porque realmente se arrepiente de haber cometido el delito o el pecado o es que no tiene otra opción porque el fiscal le dice mira todo lo que tengo contra ti tú dirás dos alternativas o te sigo para adelante y puedo sostener una pena de 30 años o tú me das información que a mí me importa y puedo rebajarte la pena a 20 años ¿qué es lo que motiva al colaboror al arrepentido decirle la verdad al fiscal porque está arrepentido porque fue ante el cura y le dijo he hecho mal he pecado mucho no si no lo hace por la obtención de un premio por eso es que nosotros adscribimos que esto se llama derecho penal premial derecho penal premial entonces acudimos a los mecanismos de transaccionalidad y la consensualidad Luz Flavio Gómez yo lo leí tiempo atrás mi padre también era un abogado muy importante en el Perú Luz Flavio Gómez no sé ustedes lo ubican él hablaba de la justicia penal alternativa consensuada y no muchos de esta justicia penal consensuada en la doctrina están de acuerdo Ferrayol y otros desde un excesivo garantismo dice o también Schunemann en la doctrina alemana pero cómo es que se le va a dar finalmente ese tipo de beneficios a estas personas que también han cometido un delito porque quienes acuden al fiscal y hacen su plea guilty su admisión de culpa han cometido no son inocentes no son unas santas palomas en lo absoluto entonces acá nos hacemos una pregunta es qué tanto está dispuesto el estado en la lucha contra el crimen sacrificar cientas garantías en un estado constitucional de derecho lógicamente para ello tenemos que hacer una descripción de nuestra justicia el Perú no cuenta con suficientes medios logísticos humanos financieros para poder llevar a todos a un proceso penal que diga investigación etapa intermedia juicio condena o absolución no puedo pues dentro de la implementación del modelo acusatorio yo he tenido oportunidad de viajar a Colombia a Estados Unidos a Puerto Rico y Costa Rica lo que nos decían estos expositores es que solamente el 10% de lo que conoce el fiscal tiene que ir a un juicio solo el 10% pero dentro de utilizando los mecanismos transaccionales no es que por debajo de la mesa eso es corrupción que dicen propina propina eso no eso no está permitido tiene que ver mecanismos que están reglados en nuestra ley penal entonces creemos que por parte de la ciencia existe un deber irrenunciable de dar salidas alternativas a el proceso penal pero que no signifique nunca la claudicación de la justicia que quiere decir esto que yo a partir de ello no puedo estar perdonando a todos que han cometido graves delitos lo que quiero dar y al eso lo voy a dar un mensaje final es que tampoco podemos trastocar de que si yo soy fiscal y tengo una investigación que tengo a 19 colaboradores y un solo imputado no tampoco tampoco o sea tengo que ir graduando mis necesidades de investigación porque como todos ustedes lo saben si el colaborador yo soy fiscal me quiere dar una información que tengo que yo primero saber si es oportuna si es oportuna si es que yo no la puedo encontrar con otra fuente si yo la puedo encontrar con otra fuente de mis medios de allanamientos diligencias UIF UIF es un elemento importantísimo en todo el mundo unidades de inteligencias financieras transacciones sospechosas y la UIF le da el reporte por si acaso quieren ahorita depositar o sacar 300 mil dólares en Andorra en Luxemburgo yo ya tengo un rastro sobre esas personas por eso es que yo ya llego con esta investigación y dime y ya verás si él se quiere o no acogerse a la figura de la colaboración eficaz o sea yo tengo que someterla a la colaboración eficaz siempre cuando esto sea necesario ¿qué es lo que se quiere con la colaboración eficaz en el crimen organizado? a ver yo entiendo que el crimen organizado es una estructura una estructura con un andamiaje bien bien cohesionado tiene mandos una cúpula superior suprema mandos intermedios y órganos ejecutores cuando decían las organizaciones terroristas sendero luminoso estos miembros de Abimeel Guzmán o tal vez en el caso Fujimori ellos nunca se bañaron de sangre las manos nunca entonces yo decía pero yo no he matado a nadie pero tú diste las condiciones para que estos miembros de aniquilación mataran a ciudadanos y ahí se aplica bueno es un tema de derecho penal la autoría inmediata en estructuras organizativas de poder formulada por Rossien en 1963 que ha sido aplicada en mi país en el caso Barrios Altos La Cantuta Sendero Luminoso y el MRTA que tiene ciertas disquisiencias ciertas cuestiones pero es una postura doctrinal porque vuelvo a reiterar hoy en día los que se sientan detrás del escritorio no son los que cometen formalmente el delito no lo hacen ellos no desenfundan el arma y apretan el gatillo en estas estructuras criminales la pregunta era quienes entregaban el dinero quienes hacían las negociaciones de las empresas eran de los mandos superiores o eran los mandos medios los órganos de representación hay cuestiones que hay finalmente que preguntarse entonces nosotros queremos decir esto también porque cuando a raíz del caso Odebrecht y otras empresas y cuando el fiscal de la nación Pablo Sánchez Velarde el 2 de enero de este año crea el equipo especial empieza finalmente a darse nuevamente la colaboración eficaz a través de un convenio preparatorio un convenio preparatorio entre los cuales ambas partes asumen obligaciones pero ante una sociedad como la peruana la brasilera que está asqueada y que está muy alarmada con esta corrupción dicen pero yo quiero saber que lo que dice ese acuerdo y ahí está el asunto una de las características y unos rasgos esenciales de los acuerdos es la reserva porque nosotros hemos explicado porque tanto en los foros políticos y otros en mi país quieren saber que ha negociado el fiscal Hamilton Castro Trigoso con Odre si yo les digo que tengo todo acá los presuntos culpables van a fugar van a sacar la plata del banco van a ocultar la evidencia la investigación es reservada porque es esencial para lograr su objetivo que es identificar a sus autores irresponsables es poder finalmente poner a buen recaudo las evidencias cadena de custodia y así poder construir su teoría del caso una cosa es la investigación y otra cosa es el juicio el juicio es público porque la ciudadanía tiene que saber cómo es que los jueces penales resuelven las cosas la ciudadanía quiere saber es un veedor público la publicidad es una garantía esencial del juicio pero la investigación tiene una estructura distinta entonces esto ha sido difícil en nuestro país y se los cuento a ustedes por parte del ministerio público dar un mensaje al resto de la sociedad y decirle que este convenio al cual yo tampoco no sé su contenido no sé ni si la esposa de Hamilton Castro lo sabe también que es el que dirige el equipo especial se habla hay que respetar la reserva hay unas características estamos con el tiempo todavía ustedes me dicen en todo caso hay unas características hay unas características y quiero llevar a lo que es la colaboración eficaz en el Perú hubo unas reformas este año precisamente esto que ha sucedido por ejemplo había un punto bastante medular y de discusión si los líderes y los jefes de las organizaciones podían someter a la colaboración eficaz en un principio la ley lo negaba luego se ha querido dar un margen de flexibilidad a que me refiero flexibilidad dar las mayores oportunidades para que personas que saben puedan dar una información al margen que hayan sido los líderes jefes de las organizaciones criminales pueda someterse a una colaboración eficaz entramos a un punto muy interesante que de hecho tienen bastante patente expresión acá en Brasil a través de los acuerdos que ha hecho la Procuraduría General Brasilera en colaboración con la Policía Federal ¿quiénes pueden acogerse a la colaboración eficaz para ustedes la delación premiada? ¿solamente la persona física o también la persona jurídica? sobre ello hay que decir lo siguiente y eso tiene que ver creo que en Brasil si me estoy equivocando la persona jurídica sí puede asumir responsabilidad penal ¿no? ha habido creo que la constitución brasilera ¿no? sí sí puede ¿no? sí hay responsabilidad penal de la persona jurídica criminal ¿sí? ok el Perú aún no rige las sociedades delinquentes es decir las personas jurídicas aún no delinquen pero en nuestro país es importante porque esto es una suerte de estudio de derecho penal comparado las orientaciones políticas criminales que han habido en Europa y también en Latinoamérica es recoger la responsabilidad penal de las personas jurídicas liability crimes pero claro hay una cuestión dogmática conocendose en derecho penal que la acción y la culpabilidad son categorías únicamente predicables a una persona física la voluntariedad y la inteligencia es solamente de la persona y la culpabilidad es el reproche que recae sobre haber cometido el delito las funciones funcionalistas de la normativización hablan finalmente de la responsabilidad por la deficiencia en la estructura de la organización pero no acá no voy a ingresar a un desarrollo dogmático sobre esto el asunto es que en el país en el Perú en mi país las personas jurídicas tienen responsabilidad administrativa pero el cambio que ha habido en el norte que ha habido una ley porque la OCDE Organización Cooperación de Desarrollo Económico al cual también Brasil creo que está en ese camino como el Perú era una de las obligaciones hacer una variación de nuestra ley en nuestra política criminal para la responsabilidad de las personas jurídicas que creo que tiene que ser autónoma en todo caso porque según nuestro código penal las consecuencias accesorias al delito que puede ser cierres de establecimientos multas disolución de la empresa liquidación que es la muerte de la empresa de las ocietas tiene que ir aparejada con una sentencia condenatoria a quienes cometen el delito porque la empresa es una ficción jurídica Sabiní y Erick nos dijeron quienes la cometen son las personas que la instrumentalizan por eso que tenemos el actuar en lugar de otro es una cláusula de nuestra parte general del código penal si bien es cierto los elementos se dan en la representada en el tipo penal especial como defraudación tributaria estos finalmente se transfieren a sus órganos de representación porque en el banquillo siempre van a haber personas físicas y no voy a pensar yo que a una empresa le van a privar de su libertad eso es un imposible jurídico para mí el tema de la responsabilidad de la persona jurídica solamente es un tema de etiquetas de decir que es penal o es administrativo para mí lo realmente relevante es que pueda haber responsabilidad autónoma sin necesidad de que tenga al banquillo y los acusados a sus representantes yo puedo ir contra la empresa y en nuestro país se llama consecuencias jurídicas al delito pero hay una ley 30.424 dirigido a regular la responsabilidad autónoma primero en el cohecho activo transnacional y luego en las últimas reformas se ha ido extendiendo a una mayor gama de delitos y sobre esto también entonces yo me debo de preguntar y a los cuales pienso estar en el sendero correcto ¿qué puedo yo finalmente como fiscal o una persona jurídica definir a un consenso? lógicamente la persona jurídica me va a dar información a mí de las personas que están involucrados en la comisión del delito transacciones financieras porque eso es la colaboración eficaz identificar a los culpables ¿dónde está el dinero? porque eso decimos en nuestro país no solamente es importante sentar el banquillo de los acusados a los que cometieron el delito sino privarlos de todo el dinero esta es delincuencia económica Dios mío ¿de qué sirve que lo pongo cinco años o cuatro años de pena efectiva o diez? nuevamente salen de la cárcel y tienen todos sus millones de dólares y vuelven a reconstruir su organización criminal entonces nuestra política criminal tiene que tener para mí dos derroteros una identificar la responsabilidad a las personas físicas y otra a las personas jurídicas y a todos ellos privarles del dinero y ahí surge una medida cautelar importante que es la incautación la incautación significa la privación temporal de los efectos bienes o ganancias del delito por ejemplo de esto de la que vimos que estamos viviendo de la delincuencia organizada y que ha sucedido en el Perú a través de Odebrecht y otras empresas de las investigaciones que sucedió que a través de la UIF que es una entidad importantísima se identificaron dinero en Andorra entonces a través de la oficina que yo jefaturo cooperación judicial internacional y extradiciones de la Fiscalía de la Nación curso una MLA y una carta rogatoria a las autoridades de Andorra y que es lo que se hace incautación pero con fines de decomiso que significa incautación con fines de decomiso que todos estos dineros porque primero el esquema de estas empresas es lo siguiente corrupción transacciones dentro de las licitaciones públicas nosotros llamamos delito de colusión ilegal al momento que se tiene ese dinero que hacen estos funcionarios públicos colocan el dinero en el sistema financiero y bancario de Andorra Luxemburgo Hong Kong Suiza Liechtenstein y otros países a través de otras personas y empresas que son las holding las estructuras de fachada y aparecen lo que se llama los testaferros los testaferros por eso hemos sido muy claros es que para poder investigar estas organizaciones hay que identificar la ruta del dinero una vez que se identifica ese movimiento financiero en estos países lo que va a solicitar el fiscal es la incautación con fines de decomiso que quiere decir que una vez que llega el proceso penal a su final una sentencia condenatoria ese dinero pasa a dominio del Estado nuestra constitución política del Estado del Perú no sé exactamente la brasilera en su artículo 70 dice se protege la propiedad privada pero como bien se dice en derecho toda protección tiene que ir en armonía con finalmente con el resto de principios de nuestro ordenamiento jurídico no puede protegerse la propiedad que ha sido adquirida de forma ilícita ilícita y esto lo pongo en paralelo porque en el proceso penal yo tengo dos pretensiones sea el fiscal y bueno también tengo el actor civil la parte civil la incautación y el embargo preventivo el embargo es el damnificado estoy bien me están entendiendo la víctima solicita que se embarguen los bienes del procesado por una cantidad de dinero determinado ¿para qué? para que una vez que el juez sentencia da una sentencia condenatoria ejecuta los bienes pero estos bienes tienen que haber sido obtenidos de forma lícita cuando todas estas personas han obtenido que tienen bienes muebles inmuebles en grandes lugares muy finalmente privilegiados y lujosos del Perú luego de que esa incautación y tenga una sentencia condenatoria se va a ordenar el decomiso y el decomiso es que se extingue el dominio de la propiedad del imputado del condenado ahora a favor de quién del Estado en cambio cuando ustedes buscan la reparación civil reparación civil de indemnización en el proceso penal solamente puede usted grabar bienes que han sido adquiridos de forma lícita o sea es distinto entonces lo que nosotros entendemos del dinero en el cual el equipo especial finalmente haya hecho esta negociación con Odebrecht tiene que ver con consecuencias accesorias al delito con la multa con incautación con fines no tiene nada que ver con la reparación civil por eso fue la procura nosotros en nuestro país tenemos procuraduría pública anticorrupción ustedes no tienen propiamente esa institución la procuraduría quiero que ustedes lo entiendan bien cuál es su finalidad defender los intereses del Estado en juicio el fiscal el promotor como yo tenemos la titularidad del ejercicio de la acción penal como tal tenemos pretensión punitiva y también tenemos pretensión resarcitoria pero una vez que tengo acá el agraviado él es el que se involucra en la pretensión resarcitoria y en el tema de colaboración eficaz la procuraduría solo interviene al final como lo decimos más adelante es decir en una colaboración eficaz los protagonistas principales es el imputado el aspirante a colaborador y el fiscal interviene el agraviado al final el agraviado puede oponerse a una colaboración eficaz no puedo si no está de acuerdo con el monto del dinero que se ha fijado como reparación civil tiene un camino irse a llorar no ir a una pretensión indemnizatoria en la vía extrapenal esas son reglas importantes del juego es como lo decimos acá la delincuencia económica tiene como principal protagonista la empresa entonces esto es considerado de una descripción criminológica que tiene que tomarse en cuenta evidentemente para poder llegar a estos acuerdos de cinco minutos voy a tratar entonces de resumir entonces tenemos el convenio preparatorio el convenio preparatorio es donde se van afinando las bases del acuerdo que tiene que ver solamente en el fiscal con el imputado un articulado más adelante se señala justamente lo que les dije de la procuraduría la intervención de la gravedad está circunscrita al ámbito de la reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas necesarias obviamente el derecho a aprobar es de todos pero no no tiene el agraviado la posibilidad de oponerse al acuerdo de colaboración eficaz la colaboración eficaz tiene que ver con la pretensión punitiva y eso solamente tiene que ver con la fiscalía lógicamente que al final van a llegar homologación está bien dicho homologar por parte del juez y sobre esto hay mucho que discutir pero no hay mucho tiempo cuál es el nivel de corroboración que se necesita porque se está discutiendo en Perú y creo que acá en Brasil a partir de las delaciones premiadas se pudieron obtener una gran cantidad de detenciones en el Perú se está discutiendo en jueces y fiscales y en toda la sociedad cuál es el nivel de corroboración que se requiere cuando tenemos un aspirante a colaborador porque es un aspirante una vez que se corrobora los elementos que ha dado él recién puede decir que estamos ante formalmente un corroborador lo que tenemos más allá y voy a hacerlo muy rápido tiene que ver con los convenios preparatorios que pueden tener a partir de las reuniones que tiene el fiscal al inicio del procedimiento de colaboración eficaz el fiscal obviamente así también igual como Brasil puede requerir el apoyo de la policía la policía va a ser un ayudar de las pesquisas de la investigación en el modelo acusatorio el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal quien dirige la investigación pero el policía es un órgano coadyuvante e importantísimo en el ámbito de la criminalística un punto importante y a veces que no se entiende muy bien porque si yo soy abogado abogado de una persona que se le atribuye la comisión un delito y si yo le estoy señalando le estoy aconsejando como su consultor acogerse una colaboración eficaz primero que tengo que convencerlo ¿a qué? admitir culpabilidad el proceso de colaboración eficaz no está previsto no está regulado para inocentes es decir sería el peor abogado del mundo aquel ese debe estar preso el que lleve a un inocente a que admita culpabilidad cuando es inocente eso es finalmente o trastocar finalmente el sistema de un abogado que no sabe llevar bien sus causas es decir lo primero es aceptar el plea guilty como dicen los americanos admisión de culpabilidad en todo en parte y para ello surge también una garantía esencial que es el derecho a conocer la imputación nosotros lo hemos afinado desarrollado como el principio de imputación necesaria no que a usted se le está incriminando por el delito de hurto robo secuestro extorsión por alguno que vaya a salir por ahí y por ahí cae otro más por el legislador que el legislador la carra saca cualquier cosa y el poder ejecutivo no tiene que ser preciso de los hechos del derecho y de la evidencia o sea existe ese derecho básico finalmente del imputado y de ahí a partir de los garantistas de los excesivamente garantistas se puso también bastante en discusión pero el principio de presunción de inocencia y el derecho a controvertir los términos de la imputación en juicio oral público y contradictorio les pregunto ¿es renunciable o irrenunciable? es renunciable entonces algunos decían ¿pero cómo es el de presunción de inocencia? no cada uno en el mejor camino va a decidir cuál va a ser su estrategia y si yo hoy sabe que el fiscal tiene elementos de convicción más que suficientes que acredita su culpabilidad y lo material del delito creo que el mejor camino es la colaboración eficaz pero la colaboración eficaz no solamente supone el plea guilty la admisión de culpabilidad de esa persona sino también de sindicar a otros por eso se llama el delator el delator ¿qué tiene que hacer? identificar a otros de la organización decir qué delito por ahí más se quiere cometer dónde está el dinero dar las evidencias y si luego de la corroboración que realiza el ministerio público con la policía ve que esa esa información es veraz es oportuna y es relevante llegamos al acuerdo final y ahí vamos ¿a dónde quién? a dónde el juez ahí es el juez y recién ahí se va a poder saber el contenido del convenio y a partir de ello yo fiscal con los otros procesos que voy a iniciar claro yo como fiscal ejercicio de la acción penal a estos colaboradores ¿cómo los voy a llamar? testigos impropios así se llama bueno esa es mi terminología en español testigo impropio pasa de ser imputado a ser testigo ¿en qué procesos? a los otros sujetos hombres o mujeres que han cometido los otros delitos bueno quiero terminar hay mucho más que hablar de todas maneras hemos tenido nosotros la posibilidad de traducirlo al portugués las diapositivas para que puedan ser compartidas por todos ustedes pero en resumidas cuentas yo quiero decir lo siguiente y ya terminando porque ya me están mirando diciendo ya finish, finish que hoy en día estamos ante este gran reto de todos los países que nos encontramos envueltos en este flagelo que es la corrupción un flagelo que es la corrupción que se ha cometido que se ha cometido desde hace mucho tiempo creo que en el Perú desde los inicios de la república ha habido corrupción ¿cuál es la diferencia? que cada vez se hace más notoria ¿por qué? por la tecnología y porque uno lo graba al otro necesitamos entonces aprender del pasado para construir un presente y un mejor futuro y la única posibilidad de poder construir un mejor futuro para el resto de generaciones es reducir la corrupción a su máxima expresión para ello tenemos que utilizar cuando se sucede esta delincuencia organizada transnacional la cooperación jurídica internacional a los cuales yo agradezco sobremanera a la Procuraduría General Brasilera en las palabras de sus personas del mismo Rodrigo Yonó el Procurador General Vladimir Aras y todos ellos aquí nos colaboran permanentemente no hay otra posibilidad la otra evidentemente entre el crimen organizado utilizar la colaboración eficaz que ustedes lo llaman la delación premiada pero tengamos cuidado dos cosas diría yo sobre la delación es un instrumento importante sí pero no podemos constituir que la delación premiada sea la regla y no la excepción y segundo que no podemos dar demasiados concesiones o premios porque si yo le doy demasiadas concesiones o premios me refiero a reducciones de penalidades no estoy generalmente dando un mensaje correcto porque estas personas después van a volver a delinquir entonces si bien es cierto el propósito de la colaboración eficaz de la acción primera es identificar a presidentes ministros diputados y esto los otros también son delincuentes son criminales entonces no hay que tratarlo con fuentes de seda hay que darles concesiones pero tampoco sin exceso principio de proporcionalidad es un principio básico del derecho penal proporcionalidad y creo que esa forma coadyuvar a una investigación de un ministerio público independiente de un poder judicial independiente la institucionalidad democrática y eso creo que va a poder sentar las bases que ojalá cada unos años y que no estemos ya tan viejitos podamos decir de que sirvió valió la pena todos los esfuerzos que se realizaron en estos tiempos tan difíciles que vive Latinoamérica para decir que tenemos menos corrupción con esto termino muito obrigado salvo alonso que realmente fez una bella palestra a gente pôde acompanhar que a nossa história, a história da América Latina no combate à corrupção e no enfrentamento do crime organizado, é extremamente parecida. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha tido aquele destaque que ocorreu lá no Peru de crimes que envolviam terrorismo. Mas, no mais, inclusive essa busca por um sistema penal mais eficiente que funcione com um mínimo de racionalidade está se dando lá e aqui. Acredito que em toda a América Latina. Saúdo mais uma vez. Agradeço pela sua aula. Acredito que todos fomos aqui brindados. Em razão do adiantar da hora, eu queria passar a palavra imediatamente ao primeiro debatedor, que é Marcelo Manzan. Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. É formado pela Universidade de Brasília em Direito, pós-graduado pela Escola Superior do MPDFT no curso Ordem Jurídica e Ministério Público. foi técnico administrativo do MPDFT, analista judiciário do ESTJ e assessor da ministra Nancy Andrigui. Atua há 12 anos como consultor legislativo da Câmara dos Deputados nas áreas de direito penal, processual penal e procedimentos investigatórios parlamentares. curso atualmente mestrado em direito na Universidade College London, em Londres, na Inglaterra. Passo a palavra, portanto, ao doutor Marcelo Manzan. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente e os demais integrantes da mesa, as autoridades aqui presentes e os demais operadores do direito. Gostaria também de agradecer o convite do excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, e do doutor Valadir Miraras, para que a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados viesse a participar desse evento, que, para nós, é de fundamental importância, pois servirá de subsídio na elaboração das disposições do novo Código de Processo Penal. Sobretudo, no tocante, as alternativas que nós podemos implementar para a modernização do nosso sistema de justiça criminal. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, na abertura do seminário, pontuou que a colaboração premiada, ela em si é uma forma de transação. E a lei da colaboração premiada, de alguma forma, para nós vai ser o ponto de partida para que nós venhamos a disciplinar o Instituto do Pli-Borgan, do acordo penal. Atualmente, nós estamos trabalhando com o segundo relator parcial do projeto de lei 8045 de 2010, o deputado Rubens Pereira Júnior, especificamente na elaboração do parecer aos artigos 165 a 320 do novo Código de Processo Penal. Essa parte do projeto, ela trata das provas e dos procedimentos. Atualmente, o PL se encontra na comissão especial, que foi designada para proferir parecer sobre ele, e, em seguida, ele vai, após as fases dos relatores parciais, ele segue para o relator geral, o deputado João Campos, para elaborar, para que ele elabore o seu parecer. Felizmente, o projeto de lei nº 156, de 2009, do Senado, que é o Código de Processo Penal, quando tramitou no Senado, ele previu, nos seus artigos 271 e 272, a possibilidade de as partes virem a celebrar um acordo para aplicação imediata da pena. Esses dois artigos foram alocados no projeto sob o título de procedimento sumário. Então, em princípio, o novo Código de Processo Penal previu três tipos de procedimento comum. Seria o ordinário, o sumário, que seria o acordo penal, e o procedimento sumaríssimo, que seria a transposição das regras dos juizados especiais criminais para o Código de Processo Penal. O projeto, na sua forma original, possibilita a celebração de acordo para a aplicação imediata da pena nos crimes cuja sanção máxima combinada não ultrapasse oito anos. E o momento para que esse acordo seja celebrado é até o início da audiência de instrução. Desde que preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, deve haver a confissão total ou parcial em relação aos fatos que são imputados na denúncia. E o segundo é que a pena, seja aplicada no mínimo previsto na combinação legal. Esses dois artigos, 271 e 272, eles também previram a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, da suspensão condicional dessa pena, e também a possibilidade que essa pena seja diminuída em até um terço da pena mínima prevista. Se as partes não entrarem em acordo, o processo vai seguir sob o rito ordinário. Esses dois artigos foram trabalhados no Senado, que aprovou um substitutivo que incluiu novos elementos a esse acordo. são a exemplo da renúncia expressa das partes à instrução probatória, a consideração de circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena na fixação dessa pena, a previsão de imposição de pena de multa e a regra segundo a qual o acordo, uma vez que homologado, ele vai ter a natureza de sentença condenatória para todos os efeitos legais. É importante lembrar que houve uma primeira tentativa de positivação do acordo penal no ordenamento jurídico pátrio, que foi no momento da votação do PL das 10 medidas contra a corrupção. Na época, o deputado relator, que é o deputado Onyx Lorenzoni, ele incorporou à SPL como medida 12 uma proposta que foi apresentada pelo Ministério Público Federal, que foi da lavra do procurador doutor Hélio Télio. Mas, no entanto, o tema, na votação em plenário, foi destacado e foi rejeitado. Essa proposta das 10 medidas foi novamente apresentada pelo deputado Onyx Lorenzoni como emenda ao projeto de lei do novo CPP. Então, agora é a hora de nós analisarmos essas proposições e decidir sobre o modelo de acordo penal que melhor atenda às necessidades do nosso sistema. Para isso, nós devemos refletir sobre algumas disposições importantes que devem ser definidas no PL. E são essas disposições que apresentamos aqui como questões que nós formulamos aqui ao nosso palestrante e ao colega debatedor, doutor Rodrigo. A primeira questão que nós colocamos é a seguinte. Deve existir uma modulação temporal do acordo penal como o projeto do novo Código de Processo Penal faz ao limitar a celebração desse acordo até o início da audiência de instrução? Ou nós poderíamos estender esse lapso temporal até o momento de prolação da sentença? Uma outra questão que nós devemos refletir é a seguinte. O acordo, o regramento do acordo penal deve estabelecer um limite de pena máxima para a celebração, assim como fez o PL, que limitou o acordo penal aos crimes com pena máxima de até oito anos? E uma última questão que nós devemos refletir é se o acordo penal deve ser aplicado a todas as modalidades de crimes ou nós devemos considerar que determinados delitos em razão da sua natureza e da sua gravidade eles não devam ser objeto do acordo? São essas três questões, há várias outras, porque a emenda ela detalha muito mais o acordo, cria um regime de cumprimento de pena em prisão domiciliar e estabelece várias outras regras, mas são essas as questões que nós gostaríamos de colocar para debate, agradeço desde já o doutor Alonso e o doutor Rodrigo pela oportunidade de poder colher a impressão deles sobre essa matéria. Obrigado. Agradecer ao doutor Marcelo Manzan, sem dúvida nenhuma, a reforma do Código de Processo Penal de 1941 é uma das urgências no tema da evolução do sistema penal em nosso país. Eu vou passar a palavra aqui na sequência ao doutor Rodrigo da Silva Brandalize, ele que é membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul desde 1998, mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direita da Universidade de Lisboa em 2015, é graduado pela PUC no Rio Grande do Sul em 1997, integra a Comissão de Estudos sobre o novo Código de Processo Penal da CONAMP, é membro do corpo editorial da revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, autor do livro de Justiça Penal Negociada, Negociação de Sentença Penal e os Princípios Processuais Relevantes e também autor de vários artigos que foram publicados nas áreas de Direito Penal, Processual, etc. Passo a palavra com muita honra, portanto, ao doutor Rodrigo da Silva Brandalize. Muito obrigado, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de fazer o meu expresso agradecimento ao Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente na figura do Procurador-Geral da República, seu presidente, pelo convite que a mim foi feito. Gostaria também de saudar o nosso palestrante, o membro da Fiscalia Peruana, Alonso Freire, pela excelência de sua palestra. Saudar também ao presidente da nossa mesa, Fábio Nóbrega, e ao meu colega debatedor Marcelo Manzan, também pela oportunidade de aqui discutir um tema que, para mim, é muito caro, na medida em que foi o meu trabalho de pesquisa no mestrado. Eu tenho, como mencionado há pouco, um livro sobre este tema, tenho me debruçado muito sobre este assunto, especialmente num contexto hoje em que as notícias, melhor dizendo, sobre acordos em processo penal saem quase que diariamente na nossa realidade. E eu aqui tinha trabalhado várias oportunidades de temas e perguntas a serem apresentadas ao nosso debatedor. E uma delas até, eu vou aproveitar um ensejo por conta justamente do que foi trazido pelo meu colega debatedor a esta mesa. querendo, enfim, aumentar este debate. Foi mencionado aqui o projeto de lei de alteração do nosso Código de Processo Penal, que, sim, tem suas mazelas, ele é de 1941, feito numa outra realidade jurídica, mas não necessariamente ele precisa ser reformado ao ponto como muitas vezes se pensa na própria reforma. e um dos pontos que mais me assusta em relação a isso diz justamente com a justiça penal negociada. Me fogem os artigos originais, mas, atualmente, o procedimento sumário está regulado no artigo 283 do projeto. E ele prevê, então, a possibilidade de acordo penal antes da abertura da instrução, como foi explicado aqui, para os crimes apenados com uma pena máxima de até oito anos. Já na nossa palestra, na primeira palestra de Hoje Pela Manhã, a professora Ilana mencionou aquilo que é um temor de todos nós. Salvador não é muito diferente de Porto Alegre. Caminhar na rua em Porto Alegre, hoje, é uma atividade muito arriscada. Tanto que tem um colega, há um colega meu, promotor de justiça, lá no Rio Grande do Sul, que diz que, atualmente, viver hoje no Brasil não é para amadores, tem que ser muito profissional para conseguir viver na nossa realidade. E, justamente, por conta dessa criminalidade crescente que existe em Porto Alegre, esse artigo 283 me preocupa muito. O roubo, pelo roubo, não entra no limite dos oito anos, a pena máxima é de dez. mas o roubo tentado, sim, porque a pena máxima seria de seis anos e dez meses, aproximadamente. Agora, não me lembro do cálculo exato. Pelo projeto, a pena ser aplicada é uma pena mínima. Mínima para qual crime? Para o crime que ele cometeu. Bom, também deve ser desconsiderado ou devem ser desconsideradas as causas de aumento que estiverem previstas para aquele crime. Num roubo tentado, então, eu não tenho a subtração da coisa móvel alheia, mas eu tenho uma violência, eu tenho uma grave ameaça. Essa violência pode ser feita com arma. em geral, os roubos são cometidos com duas ou mais pessoas. Tem sempre alguém fazendo a cobertura de quem age. Só aí eu tenho duas majorantes do roubo. E posso, não é raro, posso que a vítima também tenha sua liberdade privada por conta do roubo. Só aí eu tenho três majorantes. Se o acordo for feito aos moldes como o projeto prevê, essas três majorantes são ignoradas. Obrigatoriamente são ignoradas, porque elas não podem ser consideradas. Esse é o termo do projeto. Mas, dependendo da condição do agente, ou seja, do réu, esta pena ainda pode ser reduzida em um terço, sem considerar a possibilidade natural da redução pela tentativa. se vocês forem para os cálculos, este roubo triplamente majorado tentado vai ter como pena máxima dez meses e vinte dias. Ou seja, cadê a proporcionalidade? A proporcionalidade, e aí vem a pergunta, a proporcionalidade é só por parte de quem acusa? só eu, membro do Ministério Público, tenho de estar preocupado com a proporcionalidade? Aí vem a minha primeira pergunta ao nosso palestrante. Voltando também à questão da colaboração, eu gostaria de ouvir sua opinião acerca de um outro artigo presente no projeto. Artigo 168, parágrafo segundo. que, em letras gerais, fala que as declarações do coautor e do partícipe precisam necessariamente ser confirmadas por outros elementos de prova. Isso afeta em cheio a colaboração. E aí eu gostaria de saber a sua opinião acerca disso, especialmente pela possibilidade da chamada, pelo menos é a forma como eu conheço, colaboração cruzada, ou seja, as informações dos coautores irem confirmando das declarações anteriores. Dentro dessa ideia da colaboração e das várias oportunidades que eu tive de buscar doutrina, informação acerca do tema, eu posso ser alguém que esteja correndo contra a maré, pelo menos do que eu ouvi de ontem para hoje. Porque nós temos uma discussão que muitas vezes desborda para a questão da obrigatoriedade e discricionariedade da ação penal. Que, pelo que eu pude perceber da sua palestra, talvez lá não seja obrigatoriedade, mas a legalidade da ação penal, o segmento por força da função que o Ministério Público tem acerca disso. Por que eu talvez esteja correndo um pouco contra a maré nessa discussão? Isso eu trabalhei no meu livro e toda vez que eu tenho oportunidade de tratar sobre isso, eu me reporto à Constituição italiana. A Constituição da República Italiana, no artigo 112, é clara. O Ministério Público tem a obrigação de exercer ação penal. Ponto. O princípio da obrigatoriedade constitucionalmente descrito. Nós aqui não temos ele previsto, mas por força de diversas disposições, não apenas constitucionais, mas legais, compreendemos ser obrigatória a ação penal. Isso no artigo 112. No artigo 111, número 5 da mesma Constituição, vem expresso a lei regula os casos em que a formação da prova não tem lugar em contraditório por consenso do imputado. Ou seja, a Constituição italiana declara que a ação penal é obrigatória, mas a lei pode regular as formas de consenso para afastamento do contraditório, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Aí vem a minha pergunta. A questão é nós precisamos obrigatoriamente discutir a obrigatoriedade e discricionariedade da ação penal ou nós precisamos ter a previsão legislativa de que esses acordos existam? Esse, para mim, esse é um ponto muito importante dentro das pesquisas que eu faço, porque eu tenho a compreensão que obrigatoriedade e discricionariedade, e é uma opinião minha, obrigatoriedade e discricionariedade, elas têm menos a ver com o processo penal e muito mais a ver com a forma em que o Ministério Público está inserido dentro da organização do Estado. buscamos este caminho e sustentamos este caminho muito por conta da autonomia que a nossa instituição tem. E é esta daí que vem a origem da minha pergunta. Nós precisamos necessariamente discutir obrigatoriedade ou nós podemos criar formas procedimentais de resolução alternativas no processo penal sem mexer neste princípio. Também, considerando a sua declaração, no momento o senhor fez uma referência sobre os pentiti, os arrependidos, que são, na verdade, o grande exemplo dos colaboradores. Hoje, até eles não chamam tanto de pentiti, mas somos de colaboradores da justiça, se o meu italiano assim permite falar. E os italianos fizeram uma previsão extremamente, que eu acho, extremamente importante para a nossa discussão. Nós, no Brasil, não temos a revisão criminal em favor da sociedade. Temos apenas a revisão criminal em favor dos réus. Não sei como é a realidade peruana, mas só em favor dos réus. Entretanto, por conta da evolução que eles tiveram acerca do assunto, os italianos fizeram a previsão de que a colaboração mentirosa, o arrependimento mentiroso, além de constituir crime para aquele que fez esta colaboração mentirosa, também autoriza a revisão da pena na qual ele foi beneficiado, justamente para a perda do benefício. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta considerando a minha realidade, a realidade brasileira, porque, como ele disse, desconheço a realidade peruana. Não é por aí um grande motivo de rediscussão da revisão criminal, da amplitude da revisão criminal, especialmente porque agora nós estamos frente a um projeto de novo código de processo penal, salientando ao senhor que a nossa lei de 1850 prevê o crime para aquele que imputar falsamente sobre o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente. Parto isso por sua consideração acerca dos testigos impróprios. Ele presta a declaração sobre terceiro sobre compromisso de dizer a verdade. Eu teria mais algumas perguntas a lhe fazer, mas acho que já está de bom tamanho considerando o adiantado da hora. Apenas só para lhe comentar porque o senhor fez essa pergunta durante a explanação. No Brasil, a pessoa jurídica pode, pela Constituição, ser punida por crimes ambientais e por crimes econômicos e financeiros. Somente está regulada hoje a punição por crimes ambientais. na outra hipótese nós não temos regulamentação ainda. Muito obrigado, então. Muito obrigado, as perguntas. E acho que, precisamente, espero ter entendido bem o que você tem comentado dentro, enquanto o português se dá um pouco de espaço, acho que nós, os latinos, podemos comentar bem. São várias, acho que, as características que você tem comentado aqui e que nos pone um debate. Um deles, a obrigatoriedade do exercício da acção penal. Em Perú, nossa Constituição o señala assim, o titular do exercício da acção penal na fiscalia, ante todos esses elementos, evidencias da probable comissão de um delito, surge a obrigatoriedade do exercício da acção penal e aí eu arribo a um princípio de legalidade. O nulo crime em cínio e lega e praebia tem uma parte material, somente constituída da acção comissão prevista pelo elemento de sua comissão e também existe o princípio de legalidade procesal. A estes princípios, e acho que escutou antes, haviam certos paradigmas que se vão relativizando. Assim como na cooperação se relativiza o princípio de soberania, o princípio de legalidade se vai relativizando pouco a pouco, mas não uma relativização do que temos colocado em alguns casos. Em que sentido? Por exemplo, os criterios de oportunidade, estamos bem, oportunidade, os delitos de vagatela, permite a abstenção do exercício da acção penal ante delitos mínimamente graves, muito mínimamente graves onde também há uma admissão de culpabilidade. Mas isto está arreglado por a lei, é a dizer, o fiscal não pode sustraer-se finalmente os marcos previstos, melhor dito, de os delitos que estão expressamente tipificados para ser sometidos a uma oportunidade, a princípio de oportunidade. Evidentemente, no caso da colaboração eficaz, ou tu chamas justicia penal consensuada, sucede também algo assim. É a dizer, todos estes modelos acusatorios que se estão dando nos últimos tempos que foi na Alemanha e na Itália, depois se han extrapolado em Latinoamérica, não sei exatamente como estão com o modelo acusatorio, depois me enterarei muito bem, significado dar-lhe certos criterios de discrecionalidade, mas para mim discrecionalidade não significa arbitrariedade, de nenhuma maneira. E isso tem que ver também, acho que, um ponto que tu tocaste de proporcionalidade. A proporcionalidade tem que se tomar em conta ao momento da terminação e individualização da pena. Quer dizer que o juiz, conforme a gravidade do injusto, a acção de omissão típica penalmente antijurídica e a reprochabilidade tributária do autor, tem que medir conforme a ello. Isso se transtoca na colaboração eficaz? De certa maneira se transtoca, porque a premialidade, a redução da penalidade, estamos bem, vai indo em harmonia com o grado da colaboração cuantitativa e qualitativa que o colaborador proporciona ao fiscal. Pero isto não pode significar de nenhuma maneira deixar de lado o transtocar os sentimentos de justiça da comunidade e os fins preventivos generales da pena. Hay que tratar de harmonizar em maior medida e talvez inspirado o que tu has estado mencionando, que talvez nossa Constituição no Perú requiera de certa reforma para dar maior amparo a estas discrecionalidades que se le dá ao Perú, pero que não são como o direito anglosajão, de nenhuma maneira. É a dizer, quando vem a minha oficina a um imputado que quer admitir culpabilidade e, por exemplo, ele diz homicidio culposo e minha imputação é homicidio doloso, eu não posso aceitar. Ele tem que someterse a imputação a imputação formulada por a fiscalia e aí respeitamos o princípio de legalidade. Não pode haver uma variação do tipo penal. É a dizer, que vengas tu ou não, eu quero o delito menos grave. Con esse, se queres admitir, regressa a tua casa e nos vemos no juicio, porque eu não posso admitir isso. Depois, o tema da corroboração. Isso está trazendo, e lhes conto todos vocês, bastante debate hoje no Perú. Por quê? A partir deste equipo especial que está Jami Tocastro, que está o coordenador que ha venido comigo ao Perú, César Zanabria, coordenador anticorrupção a nível nacional, a partir de essas colaborações que são postulantes ao colaborador, é que se pudo finalmente sustentar prisiones preventivas. Para sustentar uma prisão preventiva se requieren mínimos elementos de convicção, elementos de convicção, e muitos de eles veniam por dois colaboradores. Então, eu acho que você disse que é uma nação cruzada, mas do mesmo, da mesma investigação. De essa mesma investigação é que o fiscal sustentou seus elementos de convicção e, a partir de outra informação periférica concomitante, indicios, porque o que a mim me han ensinado em Dereço Procesal Penal é que em uma investigação eu não tenho provas. Você diz, você está louco, o que há são evidências. A evidência se convierte em prova quando estamos em um juício oral público e contradictorio. A evidência é algo distinto. Então, aí vamos fijando o que se chama os estándares, Rodrigo, os estándares probatórios. E a pergunta é, se eu estou a um nível preliminar, quando solicito minha prisão preventiva, me pode a mim o juízo exigir acreditação probatória? De nenhuma maneira. Uma coisa é para aperturar uma investigação, uma coisa é para solicitar prisão preventiva, o estándares de prova, le vamos finalmente a este Tarufo, Miquel Tarufo, que fala dos niveis de convicção, a acusação e finalmente para condenar, mas nós estamos ahorita ponendo em discussão uma decisão de uma sala penal, de juezes de segunda distância, que han revocado uma prisão preventiva, bajo criterios para mim não coerentes, porque requieren hechos acreditados, dizem que esses colaboradores aspirantes não têm o mínimo grado de corroboração. Então, o que dizem nossa lei procesal penal, é que o que se requere são hechos, dados ou que avalen de forma genérica a declaração do aspirante a colaborador, porque se eu vou para uma prisão preventiva, ainda não tenho uma homologação judicial, Rodrigo, essa homologação a vou ter depois. Então, esse é finalmente um ponto que tem que tomar bastante em conta. Acho que outro ponto, acho que a evolução dos sistemas penais, acho que no tema de colaboração eficaz, nosso país ha desenvolvido bastante, a lei como está neste livro quinto do Código Procesal Penal, havia uma reforma do Código Legislativo 1321, mas uma coisa é a lei e aí vem o qual é o problema, Rodrigo, a interpretação. Para mim é isto, para mim é o outro, mas a interpretação de uma norma, de um dispositivo legal, tem que ir de acordo com a Constituição e com os fins do direito penal, do direito procesal penal, nem uma interpretação antojada, arbitrária, nem uma reductiva que vai mais além do que dizem. O problema é que nossos países ainda rigen uma cultura positivista, me dejo entender, querem que todos os digam a lei, para que este operador jurídico, judeces e fiscais e abogados, primeiro não se interpretar. E vamos nessa linha e talvez mais adelante podamos cruzar nossa informação para ver como nossos sistemas penais vão desenvolvendo finalmente estas figuras para que tampouco não se transtoquem, não de um lado extremo de que vai resultar sendo a panacea do sistema penal e um lado mínimo de dar-lhe um mínimo grado de importância dentro do processo penal. Só para aproveitar o tempo que a gente tem aqui pouquíssimos minutos, o doutor Marcelo Manzan suscitou algumas questões que eu vou repetir aqui para o Alonso. Se seria razoável restringir os acordos penais a crimes cuja pena máxima seria um de até oito anos? É disso que trata a reforma do Código em discussão no nosso Congresso. Outro, se seria razoável limitar esse acordo até o início da instrução ou se poderia se alongar até a sentença? E uma última, se seria razoável restringir os acordos para alguns crimes que não envolvessem crimes graves? Eu acho que foi mais ou menos isso o que foi indagado. É um comentário sobre a proposta que está eu acho que a colaboração eficaz tem que ser aplicável únicamente no âmbito do crime organizado. Quando temos uma estrutura uma organização com líderes, com mandos medios, mandos baixos dentro de uma estrutura. Em relação específicamente dos delitos, de os delitos, tem que ser delitos meridianos e graves. Pois não creo que podamos levar a colaboração eficaz a um urto simples, a uma estafa, porque eu não creio que isso seja. O tema do segundo ponto, eu não acho que deve limitarse antes da instrução, porque inclusive pode haver em nossa legislação processal penal que haja colaboração com os condenados, inclusive. Há que dar até a última alternativa para que este possa colaborar. Como dizer, quando nos sentamos e nos investigamos, todos são inocentes. ninguém cometiu nenhum delito. Poco a pouco eu vou sacando finalmente as evidências como fiscal e vai mudando a estratégia de investigación. É aí que depois, antes do juício ou durante o juício, me declaro culpable. Então, eu não estaria de acordo em limitar a fase de instrução. E eu acho que tanto é pena que seja finalmente delitos graves que comprendam organizações criminales. Essa é minha postura em todo caso.